Olha, em Brasília, a Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados realizou hoje uma audiência pública para discutir a questão dos terrenos de marinha. Um decreto legislativo pode suspender os efeitos de uma portaria que o governo federal quer usar para cobrar de quem tem propriedades nessas áreas. No meio da discussão estava o projeto de decreto legislativo do senador Dário Berger que quer interromper os efeitos de uma portaria de 2001 e com isso suspender as atuais demarcações, promover um estudo para rever as delimitações e dar segurança jurídica a cerca de 10 milhões de brasileiros que vivem em terrenos de marinha. É uma injustiça muito grande cobrar dessas pessoas por aquilo que eles já adquiriram de boa fé. Então essas propriedades elas têm escritura, as pessoas foram na prefeitura, foram no cartório, foram no governo do estado e agora o governo vem com uma instrução normativa com uma orientação normativa, dizendo que aqueles terrenos são da União e que as pessoas precisam comprar novamente se quiserem esse terreno. Quer dizer, isso é um deboche com a sociedade brasileira. O projeto de decreto legislativo já foi aprovado pelo Senado e agora está em tramitação na Câmara dos Deputados. Se for aprovado, segue para a sanção aqui mesmo no Congresso Nacional, sem a necessidade da assinatura do presidente da República. Atualmente, o relator da matéria é o deputado Gustavo Fruitt, do PDT do Paraná, que já demonstrou preocupação com os impactos econômicos da medida. Geraria direitos daqueles que pagaram, direito à devolução, direitos nos contratos que foram realizados, tem programas sociais em áreas que estão nessa questão do patrimônio da União. Além de não resolver esta insegurança e abrir uma nova frente de debate de investimentos que foram realizados em diferentes áreas em toda a costa brasileira. O governo federal pretende arrecadar R$ 1,1 trilhão com as cobranças pelos terrenos de Marinha. Isso vem causando reação de quem já pagou para estar ali. É o caso da Associação dos Atingidos pela demarcação dos terrenos de Marinha na Trindade, em Florianópolis. A estimativa é de que somente na capital catarinense, 50 mil propriedades estejam nessa condição. O nosso imóvel está sendo confiscado, e isso que a gente quer chamar a atenção, inquietar os deputados para que eles olhem para essa situação. A demarcação que está sendo feita em Florianópolis é absurda, ela é diferente do restante das outras cidades do país. Então, pelo menos, se faça a coisa certa. Se faça um novo estudo baseado nisso, então, possamos ter mais paz, né? Fala o seu ainda em Brasília. Só deixa um pouquinho, Rodrigo. Isso aí, o governo criou uma insegurança jurídica. Que é uma coisa que vem marcando muito essa questão dos terrenos de Marinha aqui na cidade. Exatamente. E depois que pagaram, depois que foi resolvido, agora retornaram para poder arrecadar um trilhão. Mas um trilhão de quem já pagou? Realmente, o senador Dário Berger tem razão quando diz que estão debochando do povo brasileiro. Há muito tempo se fala dessa questão e até agora nenhuma solução efetiva, né? É verdade. Desculpe te interromper, mas me chamou a atenção isso aí. Com certeza. E a gente falou de Brasília aqui, né, Paulo? Ainda por lá, pela capital federal, tem o assunto do momento, né? Que envolve aí uma eventual saída do presidente Jair Bolsonaro do PSL. Explica isso para a gente. Pois é. Começou a... Essa coisa começou a criar uma certa ebulição aí. São fortes os rumores em Brasília de que o presidente Bolsonaro está descartando o PSL para se reeleger. Inclusive, o presidente do partido, o presidente do partido, o Luciano Bivar, em tom até conciliador, considerou uma estratégia do presidente por ser um homem muito intuitivo, foi o que ele falou. Ou seja, percebeu que a saída é praticamente inevitável, mas não para agora. Não é para agora. Mas começou essa confusão toda. Mesmo assim, acendeu o sinal de alerta, porque não foi o PSL que levou muita gente, muita gente sem nenhuma musculatura política, à vitória nas urnas. Não foi o partido. Foi Bolsonaro, que, na verdade, não depende do partido. E entre os vitoriosos de ocasião está o governador Moisés, aqui de Santa Catarina. Como fica com o presidente deixando o PSL? Todos irão com ele? A deputada Ana Campagnoli e o deputado Gessé, mesmo não falando com eles, eu não tive contato com eles hoje, não consegui conversar com eles, acredito que seguirão Bolsonaro. Quando eles foram ameaçados de expulsão do partido, pelo governador Moisés, eles reagiram dizendo que estavam sintonizados com o presidente da República. Por isso, contrários às medidas do governo estadual. Ou seja, o partido pouco importa. Pouco importa nesse contexto. Pois Bolsonaro chegou ao Planalto e lá está, como antídoto do que estava por aqui. Para alguns, seguir o presidente poderá ser interpretado até como oportunismo. E a vida segue.